Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, bom, comecei o vídeo de noite já família, tamo aqui na cidade do Raider, e a parada é o seguinte, eu enjambrei uma lanterna aqui na moto, só pra vocês terem vendo aí, porque daqui 10 minutos vai escurecer, aí vocês não vão enxergar mais nada, pra não perder o rolê fi, falta hora, tamo indo aqui numa pedreira abandonada família, eu nem sei o que vai acontecer, mas aí que ali tem segurança, e vai dar dinheiro, ó família, não sei se vocês curtirem aí, ó, ó, tem luz agora mano, ó, pega, tá da hora né, então vamos lá família, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, primeiro motovlog de mini moto, Raider velho tá aqui, tá milhão ali, meu caralho velho, pézinho tá saindo poeira, aqui parece, parece aqui a entrada, vamos ver se as motinhas vão conseguir, ali ó, entra as motinhas ali ó, de boa, parece que vai dar boa, tudo abandonado, ele falou, mas eu não acredito, nossa plantação mano, que eu sempre quis andar, sempre quis andar na plantação, se foda, nossa senhora, nossa senhora, falta hora velho, olha que da hora andar aqui mano, nossa cara, que insano esse lugar, olha aí família, melhor não sair na plantação cara, Ei Pedro, vamos rapaz, vamos homem, tem uma casa lá em cima família, melhor ir pela estrada aqui, a gente tá indo ali na pedreira abandonada, pelo que o Pedro falou ali, diz que o lugar é insano, tá? Cadê o rapaz mano, meu Deus do céu, que enrolação, deixa aqui levar na frente, porque eu não conheço o lugar, vai na frente Pedro, que Pedro é Raider mano, tem que seguir aqui ó mano, segue aí, segue aí, tipo, eu sigo você pô, sacou família? Olha, a gente tá desde cedo aqui, acampamos, demos um monte de rolê aleatório, e como aqui é tudo longe, esse rolê aí a gente programou pra mais a tarde, mas que eu não queria fazer a tarde, porque eu queria vir gravando de motinha, nossa senhora, sacou? Ai, queria fazer um motorlogzão, pra vocês, olha a pedreira aí, sanidade, ô bagulho é louco mesmo, bagulho é louco né, olha lá, tem um ônibus lá viado, nossa, dá pra descer naquele ônibus? Ah, tá brincando, quem que jogou aquele ônibus lá? O bombeiro jogou, tá, vamos dar a volta no querido, é por aqui ó, então vai, vai na frente, caraca, que da hora o rolê galera, ah, valeu muito a pena vir aqui, nossa velho, tem noção, que aqui é meio que estilo, é, um ataque zumbi, um bagulho assim família? Nossa mano, é pra não derrubar a moto não, pois é velho, vamos lá naquele ônibus lá, é um ônibus cara, ô Pedro, não é melhor não descer aí viado? Pô, não vai sofrer pra voltar, não tem uma estradinha não? Vamos lá nos barracão antes que anoiteça? Oi? Aí depois nós vem pra cá, bom, ele falou que tem uns barracão abandonado ali, ô, vamos nos barracão primeiro, depois nós vem pra cá Os barracão? Mas parece que eu vim pra esses lados ali, nem ele sabe onde que é, nossa, sim, sim, vou ligar a luz aqui família, não sei se vai atrapalhar, não sei como é que ficou a imagem, pode ser que melhorou ou pode ser que estragou, não sei, Nossa galera, eu machuquei minhas duas canelas ali, acabei batendo, nossa, é nada de caneleira, cara, as motinhas, tô percebendo que tá ficando pequenininha pra mim Lá os barracão lá Ei, Ryder, não, vamos, vamos, vamos pela estrada, mano Ele quer enfiar no meio do mato, essas motinhas aqui não dá Tem que ser pela trilhazinha Nossa, pelo jeito aqui tem uma vista, galera Olha aí Nossa, não vai mais, não vai mais pra frente mesmo Pelo menos é só a vista daqui mesmo, top, ó Finalzinho de tarde Ô Pedro, cadê os barracão que você falou que tinha? Nossa, que insano Se desse pra rolar ia ser doido, mexeu? Vamos fazer? Vai que dá, família É, galera Que rolê aleatório Ô, não tem como ir nos barracão mesmo lá? Oi? Nos barracão? Tem que, como ir por aqui, ó Ah, é por aqui que vai? Não, escuta, tamo aqui na pedreira, né? Vai sair a lieta, vai ir pra cima Tá, vai, ó Eu vou deixar você ir na frente Tá, fechou Mas não enfia lá em buraco porque eu tô cansado, velho Vai, eu vou fazer rápido Tá, pode ser Eu tô seguindo ele, cara E eu tô cansado, galera Tô desde cedo gravando Tô sem alimentação E aí eu falei Vou finalizar mais esse rolê aí Porque amanhã eu quero folgar Vai ficar de boa Pra se programar pra outra semana Que a gente vai subir a serra Vamos fazer um rolê aleatório Uff, cansado, mano Meu Deus Eu tô com medo do Raider O Raider é meio perturbado, cara Pra ele sair acelerando dois toques ali pra baixo Bora, Raider Tô por ti Vem na moto As mini motos é bom Elas vai num lugarzinho que a gente não consegue entrar com outras coisas Outra moto, sabe? É uma mini moto que muito mais Não sei, mano Diferenciada Mas eu percebi que essa aqui tá ficando pequena pra mim Isso é ruim E a pau tora Aqui uns 10 minutinhos já não vai ter luz do dia Se nós não chegarmos no barracão lá Que eu quero ver se dá um joguinho de airsoft Pelo menos Eu quero o lugar abandonado Tá vendo? Tá vendo por aqui, ó Parece a estrada Vamos descer pra baixo Eu acho que é assim, mano, ó Mas eu não sei se ele tá indo Faz essa ideia Deixa eu diminuir um pouco essa luz aqui Ô, viado Onde você tá indo, caralho? Ele não sabe onde ele tá indo Vamos ter que tirar essas motos erguidas Tem certeza, Ryder? Caiu Aí Machucou? Ô, viado Não vamos entrar aí Dá pra ver Dá pra ver que ele é boa Quer ajuda? Puta merda Você machuca tudo esse menino Nossa Ô, e se nós seguir essa estrada aqui, viado? Não vai dar em nada Dá pra ver o final É, mas o final lá Acho que chega, viado Eu acho que Não tem estrada aqui, mano Tá, então vai descendo Quero ver se você chega lá embaixo Você quer me enfiar nesse buraco E depois eu tenho que sair Ó, quando ele quer descer, cara Ai, meu Deus Não tem descida, cara Ai, meu Deus Pode vir, mano Tem certeza? A pior parte já passou Mas é um satanazinho Vai me quebrar aí Ei, vou dar a volta por cima, então Olha ali, ó Meu Deus, galera Ai, ele tá enfiando nozinha rascada E eu tô tudo machucado Tô sem a setelégua Eu não gosto de andar sem a setelégua Ai, meu Deus O que que eu fui inventado Isso aí com esse menino Esse Tarogo mesmo Eu virei um Nutella, galera Nossa Onde quer que eu desça aqui, cara? Onde quer que eu desça, meu Deus? Onde quer que eu desça aqui, ó Acho que aqui tem um carreiro Aqui Aí Não, eu vou descer aqui mesmo Aqui vai dar uma merda das grandes Meu Deus Onde esse bicho faz eu descer? Quer fuder comigo Conseguiu? Pera aí, ó Dá pra descer aí? Não, não, mano Pra voltar não vai sofrer É Tá escuro, mano Pode ficar escuro direto Tá Então vamos Essa é a pior parte Ah Tá doido, viado Ah, mano É De boa pra ti Que tá descansado Eu tô desde cedo, galera Na correria É um barranco, hein? Ó Esse aqui é o mais foda Ai, meu Deus Pra voltar depois Quero ver nós subir Ai Cara, se eu não tivesse cansado Eu não estaria reclamando Ai, meu Deus do céu Vai destruir a motinha Pedro, vai destruir a motinha, cara Tem que fazer assim, ó Desliga o motor, ó Engata ela Nossa, que rolê errado Pera aí, Pedro Isso aqui é tuas trilhas, Rider? Por isso que eu não gosto de andar com você, amigo Não, homem Tô foda de rolê Nossa, fumaciando, viado Ih, baqueou o motor Não, é porque ela tá deitada Vai, vai Vai, sai daí Nossa, fumaciou a motinha É normal, mano Eu acho que não é normal, não, Rider Tá fumaciando demais Para, Rider Tá fumaciando a moto, cara Acho que tá sem óleo, cara Só pode Ó a fumaceira, Rider Não é normal, mano Vai bater o motor Nossa, estragou a motinha Estragou, mas é normal Não é, mas nunca saiu fumaça Meu Jesus amado Tá fumando Vai bater o motor Ô, viado Pra nós voltar lá pra cima Galera, ó O Rider vai Abater o motor da Minimoto Ai, meu Deus do céu Agora vai ficar muito curto Pra nós passar Quer passar, descer na cratera e voltar O quê? Nós desceu e como é que nós volta? Volto pra ali Pro meu lugar? Não, vamos Mas pede pra eles buscarem mais na rua lá Então vamos, cara Tá com o rádio aí? É Tem que tomar muito cuidado aqui Porque aqui pra baixo A gente já sabe o que é uma cratera, né? E aí, Fih Vamos sair de noite aqui do mato É foda Aquela ali tá no pau do gato Mano, eu vou voltar de dia aqui Vou mostrar pra vocês Vou comemorar com o Rider aqui Próxima trilha aí Ai, ai, ai Aqui Ai, meu Deus Caiu Isso é um bosta É porque eu sou da trilha Pera, Rider Pera, senão você vai parar lá embaixo, porra Pera, cuida Desliga essa porra Desliga essa moto Você vai cair lá embaixo, caralho Quase caiu Aí, agora tá na escuta Sai, deixa comigo Ô, viado Olha ali, ó Se tu cai pra lá Vai buscar a gente lá na outra ponta Fala pro peito lá na outra ponta lá Pode tá saindo pela entrada Vai lá, puxa na mão lá Caralho, que bicho Tá enfiando nós Pera, ô, Rider Não vai perder essas motos Meu Deus, Rider Você quase cai lá pra baixo, viado Porra, galera Se ele cai ali Nunca mais pega, menino Nossa Senhora O que que eu fui fazer Nossa Esse vídeo é o mais aleatório do mundo E a outra entrada Falou com eles? Tem que subir mais aquilo ali ainda? Ai O que que eu vim fazer aqui? Ô, Rider Só toma cuidado Pra você não cair aqui pra baixo Já é segunda Que você quase cai Pô, galera Não vai dar pra você enxergar nada mesmo Nem se esse vídeo vai pro ar Pera aí Vamos, Juxu Subi em dois É pro meu tênis, mano Você escolheu a trilha errada Não, você escolheu a trilha errada Vai Pera aí Vai 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 Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Só Deixa eu descer com essa aqui Ai, Jesus Que ruim, meu burro aqui Agora eu não entendo Por que que você gosta de trilha, doido Aí sim, mano Esse sim é uma trilha top Vamos lá Só subir a tua É aquela trilha que você só empurra a moto Meu, nós temos que fazer de dia isso aqui Filha da puta Cortei meu dedo Ô, Raider, vem Boa, Raider Boa pra nós Vamos lá Ai, ai, ai Cuida aí, Raider Um penhasco aqui pra baixo Nem eu enxergo mais nada, cara Ai, minha mão Cortei no Eu cortei lá numa lâmina, cara Uma gilete Nossa, que da hora isso aqui, fi Muito tesão Bom, galera Não conseguimos enxergar mais nada A gente Eu nem ia gravar A gente só veio fazer um reconhecimento aqui Pra ver se achou alguma trilha louca E essa pedreira daqui é insana, pai Nossa, se tivesse de dia, galera Vocês iam ver a vista aqui Como ele tá boa Mas eu acho que deu pra eles verem a noção de dia E você, o que você achou da trilha? Achei louco, tem que fazer de dia Mas essa parte ali sofre Mas é isso que é o legal da trilha Tem que achar outro canto pra vir por aqui Onde nós veio Sabe? É, lá na rua Ih, ó galera, ó Pra vocês verem, ó Nossa O que foi aqueles caras ali, mano? Ah, galera, vem direto Eles vêm aí Acampar? É, eles ficam aí trocando ideias Contando música Pode o que? Melhor não é vazar daqui Vamos, deixa o like Se inscreve no canal Mas eu levei um susto Achei que era segurança A hora que eu vi lá É melhor não é vazar Tem uns gritos aí Deixa o like Se inscreve no canal E vamos que vamos Vamos sair fora daqui É nada, valeu, tchau Tchau